Hoje eu vou quebrar muitos mitos da nova atualização da gruta aqui no Fortnite, bora! Será que a mística consegue se transformar no Armando Metralha, mano? Eu já vou meter bala aqui nele então pra gente eliminar. E contra a snipinha do incasão não dá não, Armandão? Ai meu Deus, mano, comecei a ser focado de bala aqui, né? Mas bora, bora, vamos tirar a vida dele e não vem com esse soquinho pra perto de mim não, né? Tomou dosada aqui na fuça, vai ser eliminado, mano. Bora, bora, bora! Tomou! Beleza, já vou pegar os itens míticos aqui dele e vamos correr pra fazer esse teste. Beleza, beleza, beleza. Agora é a hora que eu vou me transformar com a mítica e Shazam! Manos, eu virei uma skin default, né? Ela não consegue virar o novo chefe mítico. Será que a gente consegue dirigir esse treco aqui de escavadeira? Porque eu não sei se você sabe, mas existem vazamentos que mostram pra gente que esse tanque vai virar dirigível. Porém, se a gente chegar perto aqui dele agora... É, manos, ainda não existe a opção de dirigir, né? Vou tentar com um desses aqui que estão saindo da oficina, manos. E olha só, a gente consegue ver toda a lateral dele. Eu consigo até subir em cima dele. Só que é, ainda não dá pra dirigir essas cavadeiras. Será que a mística consegue virar pelo menos um guarda da ordem? Vamos tentar, mano. Vou eliminar com a SMG mítica, então, esse que tá bem aqui embaixo. E vou me transformar. Vamos ver se ela ainda vira. E sim, manos! A gente virou um guarda da ordem imaginada. Aparentemente, esse bug, então, é só com o chefe mítico mesmo, né? Não dá pra saber se é proposital ou se é só um bug com a mística. Estão falando que nessa atualização a gente não consegue levar mais de uma arma mítica do Homem-Aranha, né? Eu tô com duas slots no inventário, então. Vou tentar pegar essa primeira e, beleza, ela caiu no inventário. E agora eu vou tentar pegar a segunda. E é, manos, ao que parece, a gente só consegue levar novamente uma arma mítica do Homem-Aranha. Falaram também que a arma mítica do Homem-Aranha agora tem novas animações. Vamos ver se é verdade. Basicamente, são alguns saltos diferenciados quando a gente larga a teia e tudo mais. Olha esse, mano. Esse salto que ele deu agora é novo, hein? As animações ficam intercalando, olha só. Essa aí era nova, com certeza. Ela intercala, né? Entre as antigas e as novas. Mas olha que legal, mano. Já tá muito mais bonitinho as animações da arma mítica, né? Ficando cada vez mais detalhado. Estão dizendo que essa nova shotgun do Fortnite, né? A espingarda pesada tá com a mesma precisão de um sniper, mano. Vamos dar uma olhada. Eu vou mirar nesse corvo que tá aqui do meu lado. Ó, ele tá um pouco longe, né? Não era pra minha shotgun acertar um tiro lá. E eu apertei e olha isso, mano. A gente matou esse pombo de muito longe, né? E vocês conseguem até ver que a mira dela fica muito pequena quando você mira, mano. Provavelmente feita já pra você acertar os tiros à distância, né? Tem até os guardas da ordem aqui na parte de baixo, então, da montanha. Eu vou tentar acertar eles pra ver a precisão disso. Olha só, olha só, olha só. Mirei de longe e 79, mano. Olha isso. Você consegue acertar o HS de muito longe, né? O outro tá escondidinho aqui atrás da pedra, ó. Vai tomar de longeão, meu amigo. Tomou, tomou e tomou, mano. Muito OP essa nova shotgun. Existem boatos de que a precisão dessa nova SMG mítica é bem pior do que a precisão de tiro livre da SMG antiga, né? Vamos fazer o teste, então. Olha só, eu vou mirar aqui na van de reinicialização e vou segurar o dedo, mano. Olha só, só segurei o dedo e esse foi o recuo da nossa SMG. Mais um round só pra vocês verem, ó. Ela mantém parada ali, basicamente, um pouquinho pra cima, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com a nova SMG de ferrão mítica. Vamos ver o recuo dela? Olha só, segurei e, meu Deus, mano, o recuo dela realmente é bem maior. Será que essa nova SMG mítica de ferrão destrói estruturas mais rápido aqui no jogo? Já botei algumas paredes pra gente fazer o teste aqui, então, agora, ó. Primeiro eu vou fazer o teste com a SMG normal e ali a gente faz com a SMG ferrão. Enquanto eu vou tirando essas coisas da frente, mano, já larga o like e se inscreve aqui no canal. Bom, vamos lá, as construções estão todas feitas. Eu vou destruir essa parede, essa outra e essa outra aqui, né, ó. Com um pente da SMG normal, então, a gente destruiu as duas primeiras e sobrou 380 de vida aqui na de ferro. Vamos fazer o mesmo teste agora com a mítica, mano. Destruir, destruir e aí a gente tirou um total de 210 de vida aqui da box de ferro. Ou seja, de fato, a nova SMG é muito melhor pra ser usada contra construções. É verdade que nessa atualização a mística não consegue virar nem mesmo fundação? Vamos fazer esse teste pra ver se eles realmente desabilitaram a transformação em chefes míticos, né? Ó o fundação ali embaixo, mano. Já vou começar sentando tiro nele, né? Ele já me jogou aquele meteoro clássico dele e eu vou descarregar a SMG mítica aqui nele, mano. Meu Deus do céu, ele vai jogar outro meteoro aqui no encasão. Tem até alguns botes de longe atirando, mano. Calma aí que eu vou precisar me curar, né? Ó o fundação ali, ó. Já vai voltar pra penitência. Ai, meu Deus do céu. Quase que a pedra dele pega em mim, mano. Nossa senhora, ele tirou toda a minha vida na pedrada. Vou ter que dar uma pausa pra recuperar a vida de novo, pera. Fundação não desiste não, mano. Ele tá ruxando aqui pra cima de mim e beleza... Ai, 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 ai. Nossa, ele é muito OP, mano. Muito mais OP que o chefe mítico novo. Fui até eliminado aqui, né? Agora ele vai de berço, mano. Agora não tem mais chance aqui pro fundação. Beleza, foi eliminado. Vamos tentar virar ele com a mística aqui então pra ver se vai. Bora, usei o emote embutido e ela virou fundação, né? Aparentemente é um bug então só com o novo chefe mítico. A nova SMG mítica versus o lobo aqui do Fortnite. Vamos ver se ela é OP contra os animais, né? Olha a velocidade que a gente elimina eles, mano. Não tem como, né? Essa arminha aqui é muito, mas muito OP. Houveram boatos também de que a escavação do monstro Katos ia tá piorando, né, com o passar da semana e revelando mais parte do esqueleto dele. Será que isso aconteceu? Eu já tô aqui na área da escavação então e ao que parece, não, né, mano? As escavadeiras continuam paradas aqui normalmente. Porém, nada mais aqui do Katos foi revelado, né? Quem sabe nas próximas semanas a gente não vê mais partes do esqueleto aparecendo. Eu já trouxe vídeos pra vocês aqui no canal também mostrando que novos NPCs do Homem-Aranha vão chegar aqui no Calim Diário incluindo o NPC do Duende Verde, né? Será que eles já chegaram, mano? Aparentemente, dando uma volta por aqui então esses NPCs ainda não foram habilitados, né? Porém, a gente sabe que eles se encontram nos arquivos. Então, por enquanto, nenhum NPC novo do Homem-Aranha. Mas enquanto isso, olha esses maninhos que estão aparecendo aí na tela que já apoiam o Coldwinkasi na loja. Se você também quer aparecer no próximo vídeo apoia o Coldwinkasi na sua loja de itens me marca no Instagram ou no Twitter e segue lá mostrando que você apoia ou fazendo alguma compra pra também aparecer no próximo vídeo. Muito obrigado! Nova SMG Mítica versus o Monstro Climbo Será que ela consegue dar mais dano nele? Já vou mirar aqui então e atirei e olha só isso, mano. A nova SMG Mítica também tira só um de vida aqui do dinossauro, né? O que acontece se o Monstro Climbo comer a nova SMG Ferrão Mítica, mano? Vamos ver então. Joguei aqui no chão pra ele e ele vai sugar, rapaziada. Se preparou ali pra sugar e... beleza, né? Ele comeu a arma Mítica só que nada de diferente aconteceu. Que droga! A gente sabe, inclusive, que o Monstro Mecha, né? O Robô Mecha também vai estar envolvido nesse evento ao vivo. E será que alguma coisa mudou no braço dele aqui debaixo d'água, mano? Vamos chegar pertinho pra dar uma olhada. Aparentemente não, né? Aparentemente, então, o braço dele continua só submerso aqui no mar. O que acontece se a gente dropar um item na saída de vento aqui da gruta, mano? Vamos dar uma olhada então? Já vou lançar essa arma Mítica dentro do buraco, né? Ó ela caindo ali. Tchau, arma Mítica! Tá caindo muito, mano. E aparentemente, nada de muito diferente, né? A arma Mítica, ela não é alcançada aí pelo vento. Ela só cai normal. Será que dá pra gente pegar a arma que caiu lá no fundo do vento? Vamos testar? Se a gente chega perto dela, então, aparece aqui pra gente pegar. Porém, eu tô apertando a tecla pra interagir e nada tá acontecendo, mano. Olha só, vou até tentar de novo, rapaziada. Dá até pra gente ficar meio que parado por aqui. Só que é impossível resgatar o item que ficou preso aqui embaixo, né? E o que acontece se a gente construir aqui na saída de ar? Vamos dar uma olhada, mano? Eu consegui construir aqui então. E o efeito do vento ainda acontece normalmente, né? E se a gente chegar perto aqui da construção, ela simplesmente é destruída. E o que acontece se a gente levar um carro pra lá? Mano, eu vou fazer esse teste agora. Bora! Olha só, olha só, olha só. Vou chegar com o meu carrinho aqui e beleza, mano. Me arremessei aqui pra baixo. E olha só isso, rapaziada. O carro, ele fica completamente bugado e eu fui arremessado pra fora dele, né? E ele também fica paradinho lá embaixo, mano. Que doideira. E o que acontece se a gente entrar com um caminhão dentro do tubo de vento? Mano, vamos dar uma olhada também? Esse caminhão aqui é muito pesado, mano. Quero muito ver o que vai acontecer, olha só. Já cheguei aqui na beiradinha e larguei ele, bora. O caminhão já cai muito mais rápido, mano. E a gente só fica aqui embaixo mesmo parado, né? Dá até pra mirar aqui pra fora da janela. Será que dá pra eu dirigir ele, mano? Não é que dá. Será que eu consigo pegar a arma mítica da janela, rapaziada? Vamos ver, mano. E não, né? Não tem como interagir com ela. Mas o caminhão também só fica presinho lá no fundo, né? E o que acontece se a gente usar uma galinha e subir naquele ventinho da gruta, mano? Eu tive que vir pra muito longe pra achar uma galinha. Agora é só andar 800 metros com ela no colo pra chegar no ventinho e fazer esse teste, né? Beleza, manos. Cheguei aqui no ventinho. Já vou pular com ela pra dentro dele. E, ah, manos. Ela saiu da minha mão e caiu aqui pra baixo, né? Agora lascou, porque não tem como a gente pegar a galinha de volta. Então ela vai passar o resto da vida ali embaixo do ventinho, né, mano? Coitada. Será que o Midas consegue transformar a nova SMG Ferrão em ouro? Vamos ver, mano. Peguei ela aqui na mão, então. E olha isso, clã. O Midas realmente transformou a nova SMG em ouro. E agora, será que ele consegue transformar o novo cartão de acesso do cofre em ouro? Vamos pegar o cofre aqui na mão. E, aparentemente, nada aconteceu, né, manos? O cartão, infelizmente, não fica dourado. E o que será que acontece se o novo Climbo, né? O nosso monstro dinossauro, comeu o cartão de acesso do cofre, mano? Vamos ver. E aí, Climbão? Tá com fome, meu amigo? Então o Encasão chegou pra te dar uma comidinha, mano. Olha esse cartão que delicioso. E ele vai sugar, rapaziada. Sugou o cartão de acesso e... Ah, manos. Ele só comeu mesmo, né? Nada de diferente aconteceu. Like, se inscreve aqui no canal pra mais vídeos legais. E também não esquece, apoia o code Wincas na sua loja. Segue nas redes sociais, principalmente o Instagram, arroba o Wincas. E tem alguns vídeos aparecendo aqui no final. Clica que você vai gostar. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui.